Música Música Saudações, está no ar o programa Saúde e Vida E hoje quero convidar-lhe a refletir sobre uma condição que é um problema grave de saúde pública no nosso país A fístula obstétrica De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a População cerca de 100 mil mulheres são diagnosticadas com fístula obstétrica por ano em todo o mundo 2 milhões de mulheres vivem com esta condição Vítimas sofrem frequentemente de depressão e isolamento social por causa do abandono das suas famílias Em Moçambique, cerca de 2 mil novos casos de fístula são diagnosticados por ano e a sua maioria na região norte do nosso país A fístula obstétrica é uma das condições, ou melhor, é uma das consequências da pobreza da desigualdade de gênero dos casamentos precoces e das gravidezes prematuras Bem-vindo ao programa Saúde e Vida Ela chama-se Se agir a cintura não sabe a idade mas deve estar na faixa etária dos 30 a 40 anos Residente no distrito de Monapa em Nampula Agira é mãe de uma menina de 10 anos e um menino de 6 Agira teve fístula obstétrica em 2017 durante um parto que resultou enado morto no centro de saúde de Monapa Asinadi Àsásis Nesse desafio, eles tinham desigualdato. E mesmo assim eu tinha dito aqui, na minha tela, era uma pessoa para seguir a casa. Quando eu morro parabrar a uma casa, a uma pessoa leva à uma casa, então os desafios são bem-vindíveis. Quando eu me deixarei, daqui eu vou fazer uma aula. Saindo do hospital, sem bebê e doente, o que a Jira não esperava era que o marido a abandonasse. As lágrimas da Jira só foram sugadas pela mãe, que desempenhou o devido papel. O sofrimento da Jira pela doença foi de aproximadamente um ano à espera de uma operação que só veio a acontecer na cidade de Nampula em 2018, numa das campanhas de operação de vístula obstétrica que beneficia várias mulheres dos distritos de Nampula e arredores. A Jira só foi de uma das campanhas de vístula, mas não foi de uma das campanhas de vístula. eu não conheço, então eu falo a que eu tenho um, então o somente, eu não entendi o tempo que he falado na palestra, mas o que conseguiria, eu não entendi o problema. Mas o que eu estou fazendo, eu não vou fazer isso. E esse tipo, eu não vou fazer isso. Ele me deu de se achar que eu não vou fazer isso. Ele disse que ele ficou muito bem, e ele tinha um malhado que ele não conhece o problema. O que é o que é o que é o que é? Foi a 10 de novembro de 2018 que o sorriso da Gira voltou ao rosto depois de receber alta do Hospital Central de Inambula. Hoje, ela é uma mulher feliz que deixa um conselho para as mulheres que estão com fístula obstétrica. Apesar de ter sido abandonada pelo marido, a Gira dá um apelo positivo para os homens e as famílias moçambicanas. Apesar de ter sido abandonado pelo Hospital Central de Inambula, nós ficamos em uma mulher. Apesar de ter sido abandonada pelo hospital, nós ficamos em um hospital. Assim, nós ficamos em um hospital, mas não fazemos um hospital. Nós ficamos em uma mulher feliz e ficamos em um hospital. Obrigada. Eu estava aqui em casa e eu estava aqui. Nós não estamos aqui para os moradores. Eu estarei por dêempoos para livrar do palco para lado. Eu estava aqui no hospital. Eu estava aqui para mim. Eu estava aqui em uma alça política. Eu estava aqui. Eu estava aqui no hospital. Eu estava aqui na minha mãe. Esta foi uma das várias histórias de mulheres que lutaram e superaram os desafios da fístula obstétrica em Moçambia. A fístula obstétrica é uma condição que pode ser prevenida. A fim de perceber e entender um pouco mais sobre esta doença, a equipa do Programa Saúde e Vida deslocou-se até o consultório do Dr. Igor Vaz, médico cirurgião e diretor-geral da Focus Fístula, para entender um pouco mais sobre os sintomas, sinais e prevenção desta doença. Acompanhe. Hoje vamos conversar com o Dr. Igor Vaz, é médico cirurgião e é diretor-geral da Focus Fístula. Olá Dr. Igor, seja muito bem-vindo ao Programa Saúde e Vida. Muito obrigado, Mércia, e bom dia e obrigado pelo convite. Bom, Dr. Igor, estamos aqui hoje para conversar e esclarecer um pouco mais os nossos telespectadores sobre um assunto, um tema que é de bastante relevância no nosso país, até porque é um problema grave de saúde pública, a fístula obstétrica. O que é a fístula? Bom, a fístula, a definição de fístula é uma comunicação entre dois órgãos ocos, ou um órgão oco e a pele. Neste caso, a fístula obstétrica é causada pelo parto arrastado. O bebê fica no canal de parto horas seguidas e às vezes dias e faz uma compressão dos tecidos, comprime os tecidos entre a cabeça do bebê e a estrutura óssea pélvica da mulher. Então, esta compressão vai levar à diminuição da irrigação sanguínea e vai levar à morte desses tecidos. Portanto, depois de morrerem esses tecidos, começa a haver uma ligação entre a bexiga e a vagina, ou às vezes entre o reto e a vagina, ou outras vezes entre outros órgãos. Portanto, cria-se uma comunicação entre a bexiga e a vagina e a mulher começa a perder urina constantemente. E porquê que isto acontece? Eu costumo dizer que isto acontece por uma responsabilidade social. Na verdade, todos pensam que é um problema do Ministério da Saúde. E este problema é um problema que envolve todos os ministérios. Se nós falarmos, por exemplo, do Ministério da Educação, é na educação que as mulheres ganham maior poder e que aprendem quando é que devem engravidar, quando é que devem casar e têm o seu poder próprio. Elas, ao estudarem, ganham poder e casam quando querem e não quando os pais ou os sogros querem. Esse é o primeiro ponto. Outro Ministério que tem a ver com este assunto é o Ministério da Justiça, que tirou uma lei excelente, que é a proibição dos casamentos prematuros. Mas esta lei não consegue ser cumprida. Portanto, o Ministério da Justiça também está envolvido neste processo. O Ministério das Obras Públicas e Estradas. Nós sabemos que devíamos ter mais estradas no nosso país. Ainda não temos possibilidades. Portanto, estas mulheres não conseguem sair das aldeias e vir para os centros de saúde de uma forma fácil. Portanto, as ambulâncias não conseguem lá ir. Os transportes públicos não conseguem trazer estas meninas para os centros de saúde. Portanto, há uma série de... O Ministério da Mulher deve promover a saúde e o bem-estar destas mulheres. Portanto, todos nós, toda a nossa sociedade, o governo de cada província, o governo de cada distrito, deve zelar pelo interesse destas mulheres. O Ministério da Saúde vem, na verdade, fazer algumas atividades. Qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde? Produzir mais parteiras. Dar formação às enfermeiras de saúde materna. Ter mais médicos. Ter mais obstetras. Evitar que estas complicações existam dentro dos hospitais. Se nós tivermos boas parteiras, se nós tivermos boas enfermeiras de saúde materna, que controlam a gravidez, toda a gravidez, e que, logo de início, possam dizer a estas mulheres jovens que o seu parto vai ser complicado, isso é possível. As nossas enfermeiras parteiras e os médicos obstétricos, ao controlarem uma gravidez, sabem logo dizer se essa gravidez vai ser de risco ou não. O Ministério da Saúde definiu uma sigla, como ARO, que é Alto Risco Obstétrico, para definir quais são as mulheres que devem ir para centros de saúde ou hospitais com condições cirúrgicas. Portanto, se o parto não correr bem, é preciso fazer uma cesariana. Ali, o Ministério da Saúde colocou enfermeiras parteiras, enfermeiras de saúde materna, médicos, obstétricos, técnicos de cirurgia, que conseguem promover a saúde desta mulher. Se isto tudo acontecer nesta lógica, esta mulher não tem por que fazer uma fístula. O problema da fístula não é só a fístula em si. A fístula é um pequenino problema deste processo todo, porque muitas mulheres morrem no trabalho de parto no nosso país. Todas as mulheres que têm fístula perderam os seus filhos. Durante o trabalho de parto complicado, estas mulheres perdem os filhos. Portanto, não é só fazer a fístula. E, portanto, é preciso controlar a gravidez, é preciso ter o parto na unidade sanitária. É a única maneira de prevenir a fístula. E prevenir as mortes maternas. Muito bem. Sabemos que são várias as consequências da fístula obstétrica para a mulher a nível da sua saúde física, mas também a nível psicológico, pois causa depressão, isolamento social da própria mulher. E quais são as outras consequências que podem interferir diretamente na saúde da mulher? Portanto, o que é que acontece nesta mulher que tem um parto arrastado? Primeiro, é um superferimento terrível. É a primeira gravidez e ela vai perder o primeiro filho. Esta perda do primeiro filho é muito traumatizante. Depois de perder o filho, ela chega à casa e está a cheirar a urina. E toda a família e toda a sociedade acusa esta mulher de não saber gerar um filho. Gostava de dizer que, nas nossas conversas, chegamos a ouvir que não só os maridos mandam embora as próprias esposas, como as sogras aconselham a que o filho largue esta mulher. Isto é muito traumatizante. Estas mulheres, depois, voltam para casa dos pais e os pais também não têm condições para sustentar esta mulher. E também escurraçam estas mulheres. Elas ficam sozinhas, sem comer e muitas vezes abandonadas. As próprias amigas e os próprios amigos também não se aproximam desta mulher porque está sempre a cheirar a urina. Então, elas deprimem. Muitas delas suicidam-se. Muitas delas morrem à fome. Depois, algumas conseguem chegar ao hospital. Algumas têm coragem de vir ao hospital e dizer que estão a sofrer. Muitas não vêm ao hospital. Nós continuamos com o problema de fazer passar a mensagem para os distritos e as localidades porque as mulheres têm vergonha de dizer que estão a sofrer da fístula. Então, uma vez que elas consigam vir ao hospital, 80% destas fístulas são de fácil tratamento. Nós operamos ou por via vaginal ou por via abdominal e fechamos o orifício da bexiga. Esta é das fístulas mais simples. E o Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Fístulas está a formar técnicos de cirurgia e médicos por todo o país. O pioneiro deste programa é o Dr. Aldo Marquezine. Por acaso, agora não está em Moçambique, mas que trabalha no Hospital da Zambésia, de Climano. Portanto, ele forma, eu fui formado por ele também, e ele forma em todo o país técnicos de cirurgia que são capazes de operar estas fístulas. Se vocês visitarem o país, vão ver que quase todas as províncias têm médicos que já sabem operar fístulas. As fístulas mais complicadas são as fístulas que fazem destruição da bexiga e da uretra. Então, é no colo da bexiga e na uretra que se controla a saída do xixi. Nós sabemos que estamos numa reunião e apetece-nos urinar, e nós conseguimos aguentar mais meia hora e, às vezes, mais de uma hora. Isso é a capacidade do esfíncter da bexiga controlar a urina. Se nós tivermos a uretra destruída, já não temos esse esfíncter. E não há possibilidade de reconstruir esse esfíncter. Quando destrói-se completamente a uretra, é muito difícil qualquer cirurgia levar ao controle da urina. Então, o que é que acontece? Perder urina pela fístula ou perder por uma uretra que não funciona, é quase a mesma coisa. E as mulheres continuam, outra vez, com perdas de urina. Então, não serve de nada operar estas doentes fazendo a reconstrução da uretra. Por isso, nós depois optamos por cirurgias mais complicadas. derivar a urina para outros sistemas. Mas isto já são cirurgias muito mais complicadas. Algumas destas mulheres que chegam às unidades sanitárias muito tarde, quando já houve ruptura da bexiga e quando já houve ruptura do útero, os técnicos e os médicos são obrigados a tirar o útero. Então, não ir à unidade sanitária controlar a gravidez, além de perder o bebê, pode perder o útero também. E eu já vi muitas meninas com 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, que perderam o útero logo após a primeira gravidez. Portanto, elas nunca mais vão poder engravidar. Outras ainda, que são os casos mais graves, felizmente não há muitos, além de perder o útero, também perdem a vagina. Toda a vagina fica destruída. E elas, então, além de não poder ter filhos, também não podem ter atividade sexual. Isto significa um drama para esta mulher. Uma mulher que não estudou, casou para ver se melhorava a condição social. Perdeu o útero, perdeu a vagina, perdeu o marido e perdeu a família, não vai fazer nada. Nestas situações, é preciso fazer cirurgias muito complicadas. Nós, no Hospital Central, fazemos a reconstrução vaginal. A reconstrução uterina não se consegue fazer. Contudo, elas nunca ficam completamente bem. Bom, realmente, a fístula obstétrica deixa marcas na mulher, não só a nível físico, mas também a nível psicológico. Doutor Igor, é possível prevenir a fístula obstétrica? Sem dúvida. A fístula obstétrica, o grande drama da fístula obstétrica é que é prevenível. Hoje, a Europa e os Estados Unidos, e os países mais industrializados, já não têm fístula obstétrica. têm fístulas iatrogénicas, que são complicações das cirurgias, que é outro assunto, e nós também temos. Mas a fístula obstétrica não devia existir, não devia haver uma fístula obstétrica no nosso país. Se todas as mulheres fossem às consultas pré-natais, fizessem o controle pré-natal, e a enfermeira de saúde materna fizesse o diagnóstico precoce das prováveis complicações, mandasse para um centro de referência, onde pudessem fazer uma cesariana, a doente fosse estudada e a cesariana fosse feita eletivamente e programada, não seria necessário nós termos um programa de tratamento das fístulas. Muito bem, muito obrigada, doutor, por esta conversa super esclarecedora. Nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, assim foi a conversa com o doutor Igor Vaz, médico cirurgião e diretor-geral da Focus Fístula, aqui no nosso país, que nos deu um pouco mais a entender sobre este assunto que é bastante pertinente à fístula obstétrica. Todos nós sonhamos com um Moçambique livre da fístula obstétrica, um mundo livre da fístula obstétrica. Portanto, mulher, você que está em casa do outro lado do receptor e sofre com esta doença, aproxima a unidade sanitária mais próxima a fim de apanhar o tratamento adequado para a fístula obstétrica. Mas, o mais importante é prevenir esta condição. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Não saia bem. O nosso país, o nosso Moçambique, não está sozinho nesta luta pelo fim da fístula obstétrica. E são várias as organizações que têm nos apoiado nesta luta e nesta batalha. Saiba mais sobre essas ações na reportagem que se segue. Tenho 22 anos. Tenho 37 anos. Eu apanhei esta fístula através de uma gravidez. Tive a fístula através de uma operação. Fiz a estrotomia. Então, após a estrotomia, fiquei com um problema da fístula. Eu tinha uma gravidez saudável. Então, depois de eu completar os 9 meses da gravidez, comecei a sentir dores do parto. Fui ao hospital mais perto. Lá fiquei quatro dias. Então, depois, eles tiveram que me transferiram para lá no hospital provincial de Seixai. Então, quando me transferiram para lá, eu já não conseguia me mexer. Eu já não sentia as minhas pernas. Então, logo quando eu cheguei lá, fui à sala de cirurgia. me operaram. O filho já estava morto. Então, fiquei só uma semana com a ligalha. Depois, começou a escapar Seixi. Falei para os médicos. Disseram que podem me tirar aquilo da ligalha. Quando eu fiquei, só estava me emocionado. E depois, fui falar com o médico. o médico me disse que é. Isso aqui parece que é uma fístula. Eu sentia muita dor no abdômen. Eu não podia sentar. Eu não podia ser uma mulher normal. Porque nem para manter o que já não podia. Então, aquilo, aquela dor começou a ficar constante, constante. Então, aquilo começou a me atratar. A solução era retirar para sair daquela dor. eu preferi ficar com o médico. A situação de fístula obstétrica no mundo é que é uma condição que existe nos países que não têm a possibilidade de oferecer os serviços de saúde reputativa e natural para as mulheres e raparigas. comecei a fazer consultas. Chegou o dia que tinha campanha lá na Xeixai. Será que me ligaram? Será que eles eram que venham para cá para poder te operar? Então, o doutor me falou que a minha fístula é muito complicada. Não pode não operar lá porque eu escolhi muitas coisas. Não sei porque eles não me explicaram bem. disseram que vão te transferir para o hospital de Maputo. Fui parar aqui em 2018. Fiquei de baixa quase um mês. Então, o doutor me falou para eu voltar para casa. A recuperação não deu certo. Para a mulher é uma situação completamente trágica porque o dia que deveria ser o mais feliz da sua vida de dar vida a criança acaba em uma situação drástica, trágica e frequentemente acabam em morte da criança, do bebê, o abandono do marido e o rejecção da comunidade à causa da estigmatização. Graças a Deus tive o apoio do meu marido, tive o apoio dos meus filhos, das minhas irmãs. O pai do meu filho ele me abandonou aos três meses da gravidez. Até hoje não sei nada dele. Então, a minha família foram eles que me apoiaram até hoje. Somos muitas na mesma situação, apesar de outras estarem a ignorar. Então, quando tu tens a oportunidade de ligar, chamar para a operação, é de louvar a Deus. Então, o que está em mim foi ansiedade? A lema deste ano do Dia Internacional para a Eliminação da Fístula Obstétrica é acabar a desigualdade de gênero, acabar a desigualdade de acesso aos serviços de saúde para acabar a Fístula Obstétrica. Porque a Fístula Obstétrica não é uma condição médica que vem do de um outro planeta. É a causa da pobreza. É a causa da falta de acesso aos serviços de saúde e falta de conhecimentos das mulheres. E tudo isso é ligado à situação da mulher e do país. E por isso, vamos continuar a lutar para acabar a Fístula Obstétrica durante a Fístula Obstétrica e todos os dias do ano. São instantes finais do programa Saúde e Vida edição de hoje em que falamos sobre a Fístula Obstétrica. É necessário que a comunidade e a sociedade tenha consciência que é importante apoiar esta mulher que tem a Fístula Obstétrica. É uma condição que afeta cerca de 2 mil mulheres por ano no nosso país. Bom, por hoje é tudo. Até uma próxima oportunidade. já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook. Pode subscrever o nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as novidades da H2N e também do programa Saúde e Vida. No nosso grupo do WhatsApp pode muito bem mandar as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas que estão ligados à nossa saúde. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e não se esqueça de prevenir a Covid-19. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.